MC Daniel, e não confundo, Hitmaker Te avisei que ia ser uma vez, tu prometeu que não sai chonar E olha quem tá pedindo replay, se afagou no chá E uma dessa, tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento no dedinho que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei, foi doendo um vucu, vucu, tamu, go, rebei Ai papai, macetei, eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei, foi doendo um vucu, tamu, go, rebei Ai papai, macetei, macetada, macetada, toma Macetei, macetada, toma, macetada, toma, macetada, toma Macetei, macetei, hitmaker, te avisei que ia ser uma vez, tu prometeu não se for na E olha quem tá pedindo replay, se afogou no chá Uma hora dessa, tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento no dedinho que resista uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei, foi doendo um vucu, vucu, tamu, go, rebei Ai papai, macetei, eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei, foi doendo um vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macetei, 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 ei, 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 ei Macetada, toma, macetei, macetada, toma Macetada, toma, macetada, toma, macetada, toma Macetei